A CIDADE NO BRASIL 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 Mbappé A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RICE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL ELES CONSEGUEM EMPATAR O JOGO O CHUTE O CHUTE FOI DE MÉDIA DISTÂNCIA MAS ELE FUZILOU O GOLEIRO NÃO DEU TEMPO DELE REAGIR NO REPLAY A GENTE VE COMO ELE PEGA BEM NA BOLA QUE PANCADA O FIFO EN FORMA A BOLA VOLTA A ROLAR E O PLACAR É DE 1 A 1 TEL DESARME PRECISO SAI PELA LINE LATERAL É BAPÉ BOLA CRUZADA CORTA MAS NÃO TIRA TEM PERIGO AINDA AGORA FOI SÓ QUE NÃO BOLA PELO ALTO É PRO BEM BAPÉ A BOLA SAI PELA LATERAL SACA MAL 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 PRA ENTREGAR A BOLA DE GRAÇA TÁ DE PARABÉNS EINH TÁ PRA SAIR O CONTRA-ATAQUE DESCE O CONTRA-ATAQUE A DEFESA TÁ DESARRUMADA MBAPÉ PODE ARRANCAR PELA PELA PONTA TEM LIBERDADE OLHO NELE É ABORA OLHA ISSO DEU DE PRESENTE PRO GOLEIRO INCRÍVEL CAIO TÁVA MUITO PERTO PODIA ESCOLHER Aonde BATER MAS ACABOU DANDO DE BANDEJA PRO GOLEIRO WALKER PRA TENTAR DESEMPATAR O JOGO NA CONSTRUÇÃO ROTANDO A BOLA DE UM MADO PRO O OUTRO BOLA COM SACA RENDERSON PEGA O GOLEIRO ESCANTEI O CURTO A BOLA FICA POR ALI DÁ O BOTE RETOMA A POSSE DA BOLA FRANÇA RECUPERA A POSSE FRANÇA RECUPERA A POSSE FRANÇA RECUPERA A POSSE NA HORA H TEMOS APENAS MAIS UM MINUTINHO PARA BOLA ROLAR DESCE PARA O ATAQUE TRILA O APITO PELA ÚLTIMA VEZ NA PRIMEIRA ETAPA AQUI NO ALBAITE STADIUM INTERVALO DE JOGO TUDO PRONTO TUDO PRONTO POLA E Jogo PRA VOCÊ LIGADO NA EA SPORTS VAMOS VER O QUE VEM POR AI TUDO IGUAL ATÉ AGORA UPA MECANO CHOMENY GRIZMAN COM ELA CORTA A DEFESA NA ÁREA PRA FORA O GOLEIRO VIROU PASSAGEIRO SÓ ESPIOU O CAIO ELE ACHOU QUE TAVA TUDO TRANQUILO E CORREU RISCO A BOLA ACABOU TIRANDO TINTA DA TRAVE CHÓ RECEBE BELINHAM CONSEGUE INTERCEPTAR O PASSE TÁ LIGADO NÉ MEU FILHO SE LEVANTAR A CABEÇA DÁ PRA TOCAR DEMBELÊ COM ELA SE FIZER PASSA FRENTE SALVA A DEFESA ARREPIA DO JEITO QUE DÁ TROJA CHOMENY COM A BOLA CHOMENY COM A BOLA GIRRU COM A BOLA Guzmán de Belén defendeu impedindo o gol. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteu cobrado. Atenção. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro. Pegou mal. Chegamos à marca de 15 minutos. Boa bola, Rabiot. Rabiot. Bola retomada pela Inglaterra. Rice. Falta! Será que vem cartão? O jogo está parado. Vem alteração. Shaw. Recebe Bellingham. Domina a toca. Não está mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estocar o adversário. Olivier Giroud. Lateral aberta para a França avançar. Repate o goleiro. O goleiro. Atenção. Tem sobra. Morre a jogada. Não rendeu. Phil Foden. Agora com Bellingham. Deixa a marcação para trás. Que espetáculo. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. E botou para correr. Tem no lance. Sem rebote. Walker. Harry Kane. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Toma. Limpo. Toma a sua bola. No carrinho. Vamos para a cobrança do arremesso. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje. E eles perdem a bola no ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Que chance. Tira como dá. Afasta o perigo. Rabiot. Salta o goleiro para fazer a defesa. Jogo parado para a substituição. Griezmann. Escanteio cobrado. Griezmann com ela. Gullman. Manda para o Gullman. Intercepta a bola no ataque. Gullman. Gullman. Sem tempo, irmão. No finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo. Vem a vitória, Caioma. Vem sim, Guga. Falta muito pouco tempo. Deve ter sido o gol da vitória. A bola entrou no canto. Rente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou para reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. Faltou reflexo na hora da finalização. Alexander Arnold. Vamos ter mais três minutos de bola rolando. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Tem espaço. Dá para descer. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Escanteio. Reta final. Eles buscam mais um gol para deixar o time tranquilo e matar o jogo. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. Vilani, jogaram o suficiente para levar. Mata-mata com jogo único é sempre complicado demais. E a classificação tem que ser comemorada assim. Não importa o placar. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Impossível não elogiar, Vilani. Fez o gol da vitória no finalzinho. Sai como um dos grandes nomes do jogo.